E aí galera que acompanha a Marcinadeia Roque, onde a voz tá péssima, tô com uma gripe muito forte, então o som vai ser aí baixo. No episódio de hoje nós faremos esse porta-rempeiro, foi feito em poucas horas de trabalho, um modelo um pouco diferente do que nós estamos acostumados a encontrar por aí, e espero que gostem do vídeo. Até a próxima! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.